Música Depois dessa ventania o temporal Vez na nossa vida um mundo desigual Qual é a tua, o teu segredo Me ensina como o desfraz E a verdade é absurda no plural Mas pra mim honestamente isso é normal Na minha onda Meu oceano me ensina Como navegar Eu amo mais você O que é A tardinha as coisas mudam sem parar E a gente fala muito por falar Mas de repente A gente sente Tudo sobrou no olhar Eu sou infinitamente sem parar A verdade é transparente no mirar Da tua retina Minha menina Me diz Como não te amar Eu amo mais você Do que eu Eu amo mais você Do que eu Eu sou infinita Eu amo mais você Do que eu Eu amo mais você Eu amo mais você Do que eu Eu amo mais você Eu amo mais você Do que eu Eu amo mais você Do que eu Obrigado Obrigado Até a próxima